Você podia ter me avisado. Avisado por quê? O Jorge tem me tratado muito bem. Estou percebendo mesmo. Mas vê que foi ele que mandou o senhor invadir meu quarto e roubar as coisas da Simone, né? Não, não. Aquilo eu fiz por minha conta mesmo. Onde é que estão? Estão o quê? As coisas da Simone. Estão comigo? Eu vim aqui buscar. Pois eu não vou entregar. Como o senhor não vai entregar aquilo? Tudo é meu. Seu? Seu? Com que direito? Com que direito que é seu? O que é isso? O senhor nega os meus direitos? Nego! Nego os seus direitos, todos eles. Nego todos os seus direitos mesmo. Vai com calma, seu Checo. Vai com calma mesmo, porque eu não estou entendendo o senhor, não. O que o senhor tem contra mim? Me explica, gulitinho, senão isso aqui vai acabar mal. Não estou entendendo o senhor. O que que te deu que o senhor está agora diferente comigo? O que que foi? Eu não confio mais em você, Cristiano. Por quê? O que foi que eu fiz? Você não merece confiança e você sabe muito bem o que é que você fez. Não, eu não sei não, senhor. E eu quero que o senhor me explique isso, por favor. Não estou entendendo o que o senhor tem contra mim. Me explica, por favor, para eu poder me defender. O que o senhor tem contra mim, senhor Chico? Olha aqui, você... Ah, Cristiano. Eu não tenho certeza, viu? Eu não tenho certeza, porque se eu tivesse, você não estava aqui na minha frente. Certeza de quê? De que você... De que você desejou a morte da minha filha! Você não está ficando louco, senhor Chico. O senhor não pode me acusar disso, não. O que é que é isso? Eu era louco para a sua filha. Eu amava muito a Simone. Como é que o senhor fala um negócio desse? Se o senhor estiver doido, o que o senhor tem contra mim? Fala para mim. Não, vamos parar com essa faca, com essa hipocrisia. Vamos parar com isso. E cai fora daqui, vamos embora daqui. Não, não vou não. Vai embora daqui, sim. Não vou. Vai embora daqui, sim. O senhor vai me explicar o que foi? Fala, senhor Chico. Eu não tenho mais nada para dizer para você, Cristiano. Não mais nada. Só tenho a dizer para você que eu estou ficando louco. É isso. Eu estou louco, sabe por quê? Porque eu não posso viver sem minha filha. É isso. E agora, por favor, vai embora. Vai embora, cai fora e me desce em paz. As coisas da Simone, senhor Chico. Eu não vou entregar. Porque eu destruí tudo. Eu destruí os retratos dela. Eu queimei. Você está ficando é doido mesmo. Por que o senhor fez isso? Para que você esqueça de ver, Simone. O senhor não pode falar assim comigo, não, senhor Chico. Eu não mereço isso que o senhor está fazendo. Eu não mereço. Pode. Cai fora, Cristiano. Cai fora. O senhor está sendo injusto. Vamos, cai fora! Eu sei quem era. Eu sei quem era. Ele queria... Não fala nada, não, pai. Não fala nada, não, pai. Ai, ai, minha perna. O que você tem? Ai, a minha perna está doendo, pai. A minha perna está doendo. Está doendo muito, minha filha? Tá, por favor, faz alguma coisa. Chama alguém. Calma, calma. O que você está fazendo aqui? Vem falar com o senhor Chico, poxa. Ele destruiu tudo que era lembrança minha da Simone, pai. Tudo? Eu não queria conversar com ele, mas ele me tratou mal. Não entendi, eu não sei o que está acontecendo. Não, ele está meio desnorteado, está mal de saúde. Aqui não é para menos, né? Eu sei, eu entendo isso, coitado, mas... Também... Tá bom, vai se... Sei lá, se vocês precisarem de alguma coisa, é só falar, tá bom? Eu não vou precisar de nada, não. O que é, Jorge? Você está contra mim também? Eu? Não. Por quê? Por que você acha que eu haveria de estranho? Não sei, eu estou sentindo que vocês estão... Diferentes? O que está acontecendo? Comigo, nada. O senhor Francisco está transtornado, mas eu estou muito bem. Tá. Tchau, Jorge.